Eu sou Maria Ângela Costalino, coordenadora dos MBAs da Faculdade Baiana de Direito e Gestão, professora da disciplina Marketing Jurídico e Digital da Graduação em Direito. A minha edicação de hoje é um filme muito interessante, dirigido por uma mulher, Patrícia Regan, e estrelado por grandes atores como Antônio Bandeiras, Juliette Pinoche e o nosso Rodrigo Santoro. O filme se chama Os 33 e narra a trágica história de 33 operários que ficaram presos numa mina a 700 metros abaixo do nível do mar durante 69 dias. Uma tragédia em que foi acompanhada por todo mundo ao longo desses 69 dias. As pessoas perderam praticamente as esperanças, chegando ao ponto do presidente do Chile pensar em suspender os trabalhos. Mas a perseverança das famílias em resgatar essas pessoas fez com que os trabalhos fossem continuados e mal sabiam eles o que acontecia embaixo da terra. Uma grande lição profissional para todos nós. Ao longo de 69 dias, podemos aprender, vendo esse filme, o quanto é importante algumas questões de gestão. Primeiro, as relações interpessoais, fundamentais para que se contesse o nervosismo, a depressão, o euforismo, a violência. Ao mesmo tempo, a liderança. Podemos ver no filme que o líder que tinha a liderança embutida no seu cargo não foi o líder do processo. O líder do processo surgiu como uma liderança nata, onde pôde adequar emoções, trabalhar essas relações interpessoais e gerenciar crise, que é a terceira grande lição do filme. Através de uma brilhante gestão de crise e de mudanças, eles conseguiram manter água e mantimentos ao longo de 69 dias, já realmente passando uma certa fome, uma certa sede, mas conseguindo sobreviver e ao mesmo tempo com a esperança de que pudesse ser resgatado. E todos foram resgatados com vida. Uma grande lição para as empresas que passam, passaram e passarão por crises e mudanças. Gestão de crise, liderança, relações interpessoais precisam ser trabalhadas, incentivadas e analisadas para que estrategicamente possam contribuir com as pessoas, as organizações e toda a sociedade. Assistam esse filme e depois venham aqui nos comentários para que possamos trocar ideias e saber a opinião de vocês sobre assuntos tão relevantes e tão diferenciais nas nossas profissões e em nós como pessoas.